Música Começou no dia 28 de abril e vai até o dia 13 de maio, a 45ª edição da Feira do Livro de Santa Maria, um dos principais eventos do município e que faz parte das comemorações dos 160 anos de emancipação política. O presidente Alexandre Vargas, acompanhados dos vereadores Juliano Soares, Ujuba, professora Lucia Tia da Moto, Admar Possobon, André Domingues e João Caos participaram das atividades de abertura do evento que acontece na Praça Saldanha Marinho. Me sinto muito honrado estar representando a Câmara dos Vereadores neste evento também que dá, digamos assim, entrada aos 160 anos do aniversário da nossa cidade. Então trouxemos a TV Câmara, agradecemos a vocês que vieram até aqui para levar a comunidade santamariense essas imagens e é tão importante para a nossa cidade como a Feira do Livro de Santa Maria. Neste ano, a feira presta uma homenagem a um dos maiores ícones santamarienses, o poeta e escritor Felipe Dauti de Oliveira, também homenageada a professora Maribel da Costa Dalbem, que desenvolve projetos sociais e incentiva a produção de textos literários por estudantes. O patrono deste ano é o escritor Walter Nual Filho, com diversas publicações que valorizam a história e a cultura de Santa Maria. É uma homenagem que me deixa extremamente lisonjeado por ter sempre participado desta feira, como ainda criança, frequentador, depois como autor. E é um evento que eu considero o principal de Santa Maria, que é o lugar onde eu nasci e escolhi para viver. Eu me sinto extremamente homenageado. O evento é considerado pela organização um dos maiores dos últimos anos. A secretária de Cultura e Esportes e Lazer, Marta Zanella, comemora os números da feira. 122 lançamentos, muita artista, muita gente aí fora, muito bacana. Uma das maiores feiras. Uma das maiores feiras. A gente acredita agora, para ela ser a maior, nós precisamos que o povo de Santa Maria venha para cá. Que se empodere, é nosso, é para nós, tem atividade para as crianças, tem atividade para os idosos, tem atividade para os jovens, para os adultos. Então nós pegamos todas as faixas etárias e todos os segmentos estão contemplados aqui. Tchau. 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 Tchau.